E dá uma opinião, só. O que que você achou desse curso? Que você já tem experiência de pelo menos na forma de pintura aqui. Olha, o caminho está perfeito. Eu gostei muito mesmo. Meu objetivo era muito mais a formularia do que a pintura, efetivamente. Então, a aplicação da torre, eu acho que é bem importante dar bastante ênfase nela. Porque ela ajuda muito quem quer fazer esse tipo de reparação. E olha, todo mundo está atrás desse tipo de reparo. Desse tipo de reparo aí tem um futuro enorme. Se a gente avaliar, aqui em São Paulo mesmo, que o limite já baixou para 50, cada vez mais os preparos estão diminuindo de tamanho e estão sendo mais dessas externas efetivamente. Estou avaliado profundamente. Dando muito grave, não dá dinheiro nem possível. Não dá perfeito, né? O local, as ferramentas, a maneira como você habita. Muito obrigado mesmo por todo o conhecimento que tu passa. Ok, obrigado. Na minha opinião, o curso foi muito bom pelo editor. Eu comecei a acompanhar os seus vídeos. Mas sempre, sempre gerava aquela dúvida, né? Qual o critério de avaliação? Então, como vou começar a bloquear, né? Iniciar o serviço então. O que faltava para esclarecer isso, era esse curso. Eu quero falar para a galera que o preparo para mim foi muito bom. Eu já tinha um pouco de noção de pintura, mas teve muitos detalhes que eu ainda não tinha pego. E o curso foi bom para me pegar e matar a curiosidade do que eu tinha, né? E aproveitar mais o conhecimento da lanterna aí. Então, para mim foi muito supeitoso, eu gostei demais. E para matar a curiosidade também, de ver o Japão dentro da internet, né? Era famoso, né? Era famoso, né? Era famoso. É famoso com o Bayashi. Oi galera, eu só tenho que agradecer com o Bayashi, né? Porque eu sou bem, acho que todos os amigos entendem dessa área. Tanto é que eu vejo o granito, que não devem ficar. Mas foi muito proveitoso, sabe? Aprendi muita coisa e eu tenho certeza que vou ver. Me dá bem na minha nova carreira. Exato. Muito agradeço. Exatamente o que eu esperava, eu adquiri, né? Que é um processo com o Ibiza. Isso é uma festa. Esse, para mim, foi muito interessante, sabe? Eu já acompanho os vídeos há mais seis anos que já falo, né? Se sempre tiver vontade, ele entra a causa desse curso. E não consegui. E não só eu, como muitas pessoas, eles estão lá para ter vontade de fazer o curso. Mas é... Mas é... É maravilhoso que eu fico no processo, né? Então... É puxado, preparado... Na figura, né? E eu pretendo voltar lá e começar a trabalhar com o Silvio. Bom... Eu acho que como o Silvio aqui, né? Eu sou um... Também sou um... Trabalho mais, sou programador. Desde os 14 anos de idade. Mas sempre tive muito interesse para o carro. E... Como comecei a mexer com mecânica, eu mesmo. Vi o vídeo e tal. Vi alguns vídeos seus. E... Muito legal poder fazer esse curso. Ainda mais tendo toda a história. Poder falar sobre o NSX do Senna. Poder falar sobre... Enfim... Todo esse universo que a gente está, né? E... Conhecer todo mundo também.